MÚSICA E aí galera, estamos aí novamente Nos comunicando pela internet, pelo Youtube, pelo nosso site Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida E por você ser também um instrumento de bênção nas nossas vidas Hoje eu queria mostrar um pouquinho do meu cantinho O lugar onde eu passo uma boa parte do meu tempo Para que depois a gente possa mostrar o que sai daqui de dentro Para você através das canções, das músicas Eu estou aqui em casa, na verdade Eu fiz esse quartinho aqui, preparei esse home studio Como normalmente se chama É um lugar onde é um espaço para a gente gravar as nossas músicas Fazer as nossas preparações, nossas pré-produções em casa Hoje a gente tem essa vantagem, é muito importante isso para a gente Eu tenho uma facilidade muito boa com isso Eu estou em casa, é uma coisa interessante Eu saio daqui, vou levar minha filha na escola com a minha esposa Vou fazer compra num dia necessário, volto para cá Às vezes tenho que resolver algumas coisas pessoais Mas estou perto do meu lugar de trabalho E aqui eu começo a compor, sento, pego meu violão, pego a guitarra Começo a ter ideias Eu tenho sempre um momento de oração aqui Estou sempre com a Bíblia do lado Tendo o meu momento de administração, de palavra E muitas coisas surgem assim A maioria das músicas que você ouviu até hoje Ou que você vai ouvir daqui para frente também Elas surgem assim, elas aparecem assim No momento meu, com Deus, ouvindo uma canção, ouvindo um louvor, lendo a palavra E esse é o espaço que a gente está, nesse momento, preparando o nosso novo CD Aqui eu estou no, vamos dizer assim, o Home Studio PG PG House Studio E tem sido uma grande bênção para a gente E eu estou muito feliz com o que Deus está trazendo para o nosso coração Não sei se você sabe Mas nós estamos agora em novembro Novembro de 2013 Essa filmagem está sendo feita agora em novembro de 2013 Estamos quase chegando no final do ano E muitas coisas já aconteceram esse ano para a gente A turnê do Imagem e Semelhança tem sido uma grande bênção A gente tem colhido vários frutos Testemunhos maravilhosos, sabe? Que eu tenho ouvido Essa semana eu vi um testemunho lindo de uma mulher Que teve uma situação terrível na vida dela Mas o testemunho foi lindo Ela perdeu um filho muito novo Ela estava contando para mim Uma criança ainda, acho que não tinha nem 7 anos de idade Pelo que ela contou para mim ali E ela disse que naquele momento Aquela luta que ela teve durante dois anos Da perda do filho, dessa criança Tão jovem, tão neném ainda E a música Meu Universo, quando ela ouviu Ela disse que a minha voz cantando aquela música Era um bálsamo de Deus E ela sentia o Espírito Santo tocar na vida dela Enxugar as lágrimas dela E aquilo, a gente ouviu isso, né? Eu ouvi isso nesse final de semana, esse testemunho Isso me enche de alegria E mostra que realmente o propósito de Deus não é em vão na nossa vida Muitas vezes a gente chora fazendo uma canção A gente passa por momentos difíceis A gente está vivendo um momento, muitas vezes, de luta E ninguém sabe disso Quando o CD sai, uma música sai As pessoas são restauradas, transformadas E muitas vezes eles não têm nem ideia do que a gente está passando Mas isso é uma prova, né? Uma assinatura de Deus dizendo assim Eu sou contigo, eu tenho abençoado a tua vida E a tua vida tem sido benção na vida de outras pessoas Porque o meu Evangelho se faz presente através da tua vida Então, é isso que a gente quer passar para você Nós estamos aqui, né? No estúdio Para poder mostrar um pouco dessa história Mostrar um pouco do que a gente tem feito O que a gente tem vivido E eu queria deixar uma palavra com vocês também Uma palavra que Deus, através dessa palavra Deus me deu uma canção Que vai fazer parte do nosso novo CD no ano que vem Falando do novo CD, antes de ler aqui a mensagem Para a gente encerrar esse momento Eu queria dizer para vocês que O ano que vem eu completo 20 anos de carreira 20 anos de ministério musical Mas 20 anos de carreira também Como profissional, como músico E 20 anos dentro desse ministério Levando a palavra de Deus através da música 10 anos de carreira solo Em 2004 vai completar 10 anos Que saiu o meu primeiro CD solo Que foi o Adoração E eu quero fazer um ano comemorativo E estou preparando um novo CD Um CD comemorativo A gente está sentando Argumentando algumas coisas Mas assim, eu já sei que isso vai ser um trabalho Que vai sair agora para 2014 Então em 2014 não teremos apenas a Copa do Mundo, ok? Teremos também um novo CD do PG Que você vai poder conferir aí no meio do ano A minha intenção, a minha ideia Conversando com a gravadora Que é a MK Music, a minha gravadora É a gente de repente lançar um CD para o meio do ano É um CD comemorativo de músicas inéditas Como eu falei Eu pretendo colocar aí, sei lá Mais de 10 músicas Agora eu não sei se são 15, 20, 11, 12 Mas mais de 10 com certeza Num CD inédito E trazendo essa comemoração Fazendo todo esse momento festivo Dos 20 anos de carreira E dos 10 anos de carreira solo Então você se prepare Tudo que você ouvir no CD novo Daqui um tempo Daqui 8, 9 meses Eu não sei Mais ou menos isso Tenha certeza de que tudo surgiu daqui de dentro Nesse lugar aqui Exatamente nessa cadeira Onde eu estou falando com você Muitas coisas foram gravadas aqui Mas as presas, histórias Tudo que a gente viveu nesse CD novo Eles saíram desse lugar aqui Então você está participando Intimamente com a gente Do processo de produção e de criação Do nosso novo CD Que eu tenho uma ideia do nome inclusive Eu já tenho na minha cabeça O que poderá ser o novo nome Mas eu não vou revelar ainda Porque a gente tem muita coisa para conversar Tanto com gravadora Quanto com a nossa assessoria Mas eu tenho já no meu coração Um projeto para esse novo nome Do novo CD Até por tudo que ele está envolvendo Por esse tempo de comemoração E tudo mais Mas deixando claro Será um CD inédito Ok? Uma coisa interessante De uma comemoração Mas um CD inédito Com músicas que você Tenho certeza que você vai Curtir demais Tem uma coisa Que a gente vai fazer Que eu não posso contar Mas é uma surpresa Que vai vir de uma forma muito legal Prepare-se Algo que você que conhece o PG De repente já conhecia Mas você vai se surpreender Com aquilo que a gente vai fazer Em uma das canções Do nosso novo CD Tá bom? Eu quero deixar essa mensagem para você E queria ler Esse versículo Que é tão conhecido Lá em Isaías 40 Do verso 29 28 em diante Diz assim Não sabes Não ouviste Que o eterno Deus O Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa E nem se fatiga Não se pode esquadrinhar O seu entendimento Faz forte ao cansado E multiplica as forças Aos que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam E se fatigam E os moços Eles ficam exaustos E caem Mas os que esperam No Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas Como águias Correm E não se cansam Caminham E não se fatigam Que essa mensagem aqui de Isaías Que essa palavra profética De ânimo De encorajamento Para a tua vida E para a minha vida Ela faça efeito Que você possa entender Que na minha própria força Que Isaías está dizendo aqui A palavra de Deus está dizendo Através de Isaías É o que? É que você pode ser forte Você pode ser inteligente Você pode ter dinheiro Você pode ter um cargo Você pode ser um Um ótimo empresário Você pode ser de repente Uma pessoa muito comunicativa Que você ganha Coisas com o seu trabalho Mas lembre-se de uma coisa A sua própria força Ela se esgota Em um determinado momento E muitas vezes Nós vemos pessoas Que desistem da fé Que desistem do evangelho Que desistem da palavra de Deus Das promessas de Deus Para as suas vidas Porque elas se cansaram Sabe por quê? Porque muitas vezes Ou em um determinado momento Da sua vida Ou desde o começo Na verdade Elas viveram Pelas suas próprias forças As coisas aconteceram com Deus Mas elas viveram Da sua própria força E quando as suas forças Se cansam Você não aguenta E você começa a cair Você volta atrás E você esquece Que existe uma cruz vazia Um Jesus que morreu por você Que ressuscitou por você E a força dele te capacita Então que Isaías Possa lembrar isso a vocês Isaías capítulo 40 Principalmente no verso 31 Aqueles que esperam o Senhor Esperar no Senhor É todos os dias levantar Acordar e dizer Senhor A tua força me basta A tua alegria me basta É por ti que eu vivo Quando você se acorda Num dia que você tem Que resolver problemas Nem esses problemas Vão tirar você do foco Quando você acorda De um dia Cheio de coisas boas Também Essas coisas boas E maravilhosas Não vão te tirar Do foco de Jesus Na verdade Isso aí vai te incentivar A buscar ainda mais o Senhor Que você espere no Senhor Que você renove As suas forças em Deus Porque você vai entender O que é voar como águia Você não vai criar asas A gente sabe que não Mas na verdade O seu espírito Vai estar livre Para voar na presença de Deus Para poder Caminhar uma milha a mais Muitas vezes Aqui dentro desse estúdio Eu passo por tempos Onde eu entro por essa porta Chorando Mas eu saio daqui Sorridente Sabendo que aquele choro Transformou a minha situação Me deu uma palavra de vida Me deu uma palavra Onde eu vou poder também Amenizar o coração das pessoas Trazer vida para as pessoas Através do Evangelho Então lembre-se disso Quem espera em Deus Quem espera no Senhor Jesus Ele não vê os seus sonhos frustrados Mas lembre-se É esperar em Deus E não na sua força Não no poder do seu braço Deus tem o melhor para você Ele te ama Ele conhece o teu coração E é por isso que esse ministério Do PG está de pé até hoje É por isso que nós estamos aqui Porque nós cremos na restauração Da força da palavra de Deus Na nossa vida Nós cremos que o poder de Jesus Cristo Através do sangue de Jesus Pode transformar E nos fazer caminhar Mais um tempo Isso é o que ele quer da gente Isso é o que ele quer de você Eu te agradeço Por você nos ouvir até agora Obrigado pelo seu carinho E prepare-se Dizendo também para você Que semanalmente A gente vai ter Uma administração para você Um vídeo para você Seja de um show De um momento Dentro de um camarim Ou aqui no estúdio Ou na rua Algum testemunho de alguém Você vai ter sempre novidade Aí no canal do Youtube E no nosso site Que você já sabe Cantorpg.com.br É o que você está vendo Por aí É o que você está acessando Muito obrigado Deus te abençoe Um mês maravilhoso de novembro Aí estamos chegando 2014 é nós No novo CD Inclusive Você vai ouvir agora Algo que ninguém ouviu E você vai ouvir Tá bom? Vou colocar para você aqui Deixa eu deixar aqui Um pedacinho aqui Que eu não posso colocar Muita coisa Vê aí se você conhece Tá bom? Não vai conhecer Porque é música inédita Coisa tchongo Tonto mesmo Mas olha aí Você vai conhecer logo logo Essa aí chama-se Não sei como chama Já era Não vai ter ouvido A vozinha do PG Só lá para maio Ou junho Valeu galera Deus abençoe Foi um prazer falar com vocês Fiquem ligados E olhem por nós Valeu Um grande abraço Hoje eu chamo por você Sua busca hoje chega ao fim Eu espero por você Uma nova história irá me ver Hoje eu chamo por você Se não somente se arrepender Tchau Tchau Tra fosse um prazer Tchau 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 O que é isso?